Divaldo, nós recebemos algumas perguntas relativamente ao momento atual que nós vivemos na Terra. Essa perspectiva do mundo de regeneração, os conflitos, as guerras em diversos pontos do planeta, a estabilidade social estabelecida no mundo, em diversos países e também no Brasil. O que você poderia nos dar uma orientação dentro da ótica e do entendimento do Espiritismo? No Evangelho de Jesus, entre os muitos fatos veementes, há uma narrativa muito bonita. Ele estava com os amigos, visitando as aldeias, as cidades da Galileia. E, ao entardecer, eles pararam numa aldeia. Porém, Jesus ficou do lado de fora, em uma pérgola, e os discípulos foram à cidade para comprar víveres. Enquanto ele estava ali, o sol ia declinando, aproximou-se um rapaz, animado, jovial, olhou para ele e reconheceu que ele era um ser transcendental. porque logo lhe perguntou-se, Senhor, o que é necessário fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus lhe disse, renunciar a tudo aquilo que possa prejudicar o caráter e seguir-me hoje. O rapaz teve um choque. Ele disse, olha, eu sou capaz de renunciar a muitos dos erros da minha idade. sou capaz de seguir os mandamentos, amar o Pai, não furtar, não ter uma vida desregrada. Eu posso fazer tudo isto, mas não poderei seguir-te imediatamente. Porque amanhã vai haver uma corrida, uma corrida em Cesareia, que é, até hoje, uma cidade muito importante, a beira-mar. e então vai haver essa corrida de quadrigas. E eu sou um desportista acostumado a grandes corridas. Sou israelita e vamos competir com os romanos. Então, eu quero ter o prazer de humilhá-los, porque vou ganhar na corrida. Eu importei animais árabes e estou preparado com as parelhas. então estou ansioso para que chegue amanhã. Aliás, que pena, porque neste momento nós vamos ter um jantar com os demais amigos. Eu depois te procuro, Jesus, mas depois será tarde demais. Não, eu sou jovem, tu és jovem também. Então, desculpa-me. Eu irei viver esta noite, esta festa. Amanhã correrei e depois da vitória eu te vou seguir. Jesus olhou para ele, sorriu triste e disse como é difícil a um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos chegaram e notaram que ele estava melancólico e ainda viram o jovem partir. Perguntaram e ele disse é muito difícil a renúncia dos ricos. Renunciar ao que se tem é muito difícil. ele prosseguiu e o jovem no dia seguinte foi para a disputa. Eram carros com quatro cavalos e a disputa havia atraído pessoas de toda parte tanto de Roma como de Israel. E o jovem era realmente o ganhador. Ele ia à frente e numa das curvas do estádio uma das suas rodas pegou na roda de outro carro e quebrou o eixo. Então o carro tombou ele foi jogado longe teve uma concussão cerebral e morreu naquela hora. Muitas vezes nós temos noção do bem mas deixamos para amanhã para depois uma hora dessa até que eu faça. É até interessante como é que eu deveria viver sabendo que estamos em dias terríveis mas o evangelho promete uma era nova um mundo civilizado civilizado do ponto de vista moral não civilizado através da aparência. peça aos amigos aquela curtida no canal se inscrever no canal para apoiá-lo vivendo pontualmente os nossos convites internos é uma hora de dissolução eu tenho visto muitas mulheres casadas elas me dizem assim esse negócio de fidelidade já era e eu fico olhando e ela diz se eu perceber que meu marido conseguiu alguma companhia naturalmente eu boto outro no lugar dele eu digo comigo será que ela não tem uma postura para ser melhor do que o marido tem que ser tão baixa quanto o marido se o marido não tem caráter ou ao contrário se a esposa arranja outro ele tem que arranjar outro para mostrar que é homem ou para mostrar que é um ralé é igual porque o caráter não é fazer o mal em troca do mal é exatamente ser indene ao mal não se deixar contaminar vivermos neste mundo de tanta fantasia de tanta mentira e não nos iludirmos muito eu olho às vezes as redes sociais e fico parabenizando Deus te abençoe loucura Deus te abençoe alma sofrida porque a pessoa está botando para fora uma catarça de tudo que gostaria e não é está escondendo suas dores daquele vestido único de um dos melhores costureiros da atualidade que é difícil saber daquele calçado cujo sapateiro é único os seus sapatos em Paris são feitos a mão e a sola é vermelha é o sinal dele então a pessoa compra o sapato por causa da sola vermelha não é porque seja confortável é para todo mundo saber que aquele sapato foi feito por fulano de tal e então dá um jeito de dobrar a perna e mostrar o seu lado e depois tem um câncer na perna do que adianta faz muitos anos eu li de uma enciclopédia britânica que um homem morava numa das cidades de uma das colônias britânicas e era minerador de carvão então ele tinha uma filha essa menina era um encanto mas ele não lhe podia dar conforto periodicamente aos domingos ela tomava banho trocava de roupa e vinha a cidade olhava as lojas ela estava com 10 anos e num desses domingos ela ficou da frente de uma loja e viu o sapato lindo aí ela ficou chorando e o pai perguntou por que minha filha ela disse por que eu nunca poderei ter esse sapato ele disse não fique triste você tem pés os sapatos passam os pés ficam passando o tempo ela veio estudar em Londres se dedicou ao balé e teve a felicidade de se tornar uma grande bailarina comprou os sapatos que queria e um dia uma rival enquanto ela estava dançando abriu aquele lugar em que fica o ponto é uma abertura no palco para alguém ficar orientando o ator a atriz o que for e ela caiu nossa pão e quebrou os dois pés ela ficou abargurada no auge da carreira e o pai estava idoso um dia chegou e perguntou por que estava tão triste minha filha ela disse porque agora eu tenho sapatos mas não tenho pés é muito importante termos pés o sapato é um acessório então o que nós somos interiormente é que é importante fazer esse trabalho vivermos de maneira que não tenhamos vergonha de nós mesmos fazer em público o que fazemos escondido porque escondido ninguém vê mas a gente sabe e é necessário que a gente se respeite para poder ser feliz então a melhor maneira de viver hoje esse futuro é desde hoje viver diferente da comunidade todo mundo bebe bebe muito vai a balada quando chega na balada já toma logo um copinho de uísque com droga nas classes favoráveis nas pobres é cachaça mesmo a sua perda de dignidade mas passa a euforia e no dia seguinte tem a depressão então não deveríamos fazer que a felicidade nos entorpeça ser feliz é poder olhar para trás e não ter vergonha do que fez porque o erro é uma sombra que nos persegue todos nós que erramos um dia a consciência devolve e a gente começa a ter conflito depressão transtorno de ansiedade inquietude sentido de culpa brilhantia insatisfação porque nós somos dois aquele que o mundo conhece e aquele que somos vamos ser uma unidade vamos ser uma pessoa real honesta quando é errado eu errei daí qual é o problema eu fiz porque quis agora eu assumo a responsabilidade então nós vemos agora na guerra são tão perversos os de um lado como os de outro e aqueles que estão nos outros países torcendo por esse ou torcendo por aquele porque estão tudo com ódio então não pode falar do assassinato do Hamas do assassinato das israelitas porque a gente vai para a rua gritar para que o Hamas ganhe, mate o Hamas ameaça dominar o mundo matar o mundo matar o cristianismo o judaísmo e governar o mundo e pode olhar na internet quanta gente quantos milhões ou exigentes favoráveis mas entre e do outro lado os judeus também não ficará um Hamas na Palestina porque a faixa de Gaza será transformada no deserto conforme as notícias bíblicas que é uma desculpa porque Deus não pode programar matar ninguém ele é a vida a vida imortal do que adianta ter um pedaço de terra quando Israel foi criado notabilizou-se uma mulher eu me lembro dela chamava-se Golda Meir Golda Meir foi uma das primeiras ministros de Israel comoveu o mundo criou os kibbutz de Israel pegou aquele pedaço de terra no deserto e fez esta nação próspera que é uma das mais importantes do mundo num pedaço de terra menor do que Sergipe mas ela morreu a glória dela passou e essa guerra não é só do primeiro ministro do Hamas ou do primeiro ministro da Palestina ou de Israel é do ódio de todos nós eu vejo o rosto de ódio das pessoas correndo da rua matar o judeu o povo de um país próximo da Rússia soube que o judeu chegou de avião e como são muçulmanos foram para a defrente do hotel onde supunham que ele ia ficar mais de cinco mil pessoas para matar um pobre judeu então a guerra somos nós não adianta censurar nem os crimes hediondos do Hamas nem o desforço de Israel porque no fundo quando a gente vai vendo e vai ouvindo os discursos vai chegando aquela raiva aquela vontade de torcer o pescoço do outro então no futuro não haverá mais guerra nós estaremos sofrendo tanto que não haverá mais guerra essa é uma das grandes feridas da alma nossa porque a guerra por causa do nosso orgulho o egoísmo o espiritismo é tão notável que Allan Kardec quando estava escrevendo o livro dos espíritos fez a seguinte pergunta porque a existência da guerra os espíritos responderam notem o detalhe predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem e desbordar das paixões então se nós domarmos as más inclinações haverá paz mas isso não vai depender nem do senado nem do ministério tal ou qual nem do governo de cada um de nós eu vou acabar com a minha guerrinha a guerrinha que eu tenho com meu marido dentro de casa a pirraça que a minha filha faz a mamãe a filhinha querendo tomar o namorado da mãe a mãe tomar o namorado da filha mas o que é que há não é muita falta de vergonha uma mulher madura tomar o namorado da filha viver em um diábulo de sexo de repente tem um problema perde a função sexual e o que é que faz tem que viver vem até mim dezenas de homens que tem que fazer operação de próstata e um me disse Divaldo eu tenho 40 anos eu disse daí não poderei mais exercer a minha faculdade masculina mas tem a sua vida e a sua vida não é essa função mas o que será de mim eu vou me matar eu digo mate-se porque vai reencarnar muito pior você pensa que com essa ameaça Deus fica com pena de você ou com medo você vai me matar Deus vai ver vai ver Deus vai esperar e você vai recomeçar tudo mil vezes então só ao meio paz paz interior tem o câncer de próstata é da vontade de Deus o que é que eu posso fazer eu faço a terapia tenho cuidado tomo passes oro peço que os mentores substituam as minhas células as células se renovam a cada 24 horas então que ela se renova a doente morra e a saudável se multipliquem matematicamente é fácil mas na realidade do organismo não a célula cancerosa sempre contamina a outra e produz uma quantidade imensa em detrimento das células normais assim também do ponto de vista moral mental eu não deixo que a guerra me perturba não tenho nada com a guerra eu sou de paz lamento oro mas não me envolvo eu tenho visto pessoas que ficam com o telefone comendo e olhando o tiro comendo e olhando ele está na guerra muito nervoso mas é o que procurou ele está procurando uma coisa melhor faço uma prece procuro uma pessoa idosa que está doente sozinha já vi o número de pessoas idosas sozinhas doentes eu estive doente há um tempo e então eu imaginava eu só tenho não tenho filhos não tenho irmão não tenho pai não tenho tio não tenho primo não tenho avô não tenho nada só tinha a doença então eu dizia assim meu Deus como deve ser horrível para uma pessoa doente não ter alguém para se queixar porque o melhor da doença é a gente poder queixar diz assim ah Deus e eu queixar aí faz um bem uma queixa melhora qualquer dor então a pessoa pergunta está doido ai está doido não é? ninguém diz assim não, não está não está até melhor então vamos viver desde agora a simpatia a fraternidade e quando eu tiver antipatia por alguém a gente olha rindo faz assim ah miserável que ternura eu tenho por ti vai terminar gostando permita eu contar uma historinha bem rápida uma moça chinesa casou e na China as esposas tem que tratar muito bem a sogra e a sogra é Deus te abençoe terrível tem que cuidar da sogra tem que lavar os pés da sogra tem que dar comida da sogra tem que fazer tudo porque ela toma o filho de volta e uma moça casou-se muito bem o rapaz era maravilhoso mas mamãe era uma coisa e a moça fez tudo para agradar a velhota e a velhota cada vez pior porque via que o filho estava gostando mais da outra e ela então disse não aguento eu tenho que me vingar dessa velha soube que havia um feiticeiro naquele tempo que havia um feiticeiro hoje é muito mistificador e até na televisão anuncia eu devolvo o seu amor dentro de três dias eu já tive vontade de fazer uma consulta para ver se me arranje um amor dentro de três dias e então ela foi um feiticeiro o feiticeiro ouviu-a e disse olha podemos matá-la ela disse eu quero matá-la então eu vou lhe dar um chá agora para que ninguém suspeite você vai dar o chá cada dia uma porção dentro de vinte dias ela está morta ai que maravilha quanto é pagou recebeu as instruções há um detalhe trate a sogra muito bem porque ninguém desconfiará dirão-se mas ela era uma nora extraordinária e então ela começou a dar o chazinho e a velha dizia tem um gostinho diferente ah é é uma planta diferente e tratava a velha ela se carregava e dava água de colônia regina e fazia isso fazia aquilo e a velha foi indo foi indo dez dias a velha ficou macia e ela disse mas que bom quinze dias faltava cinco para dar a dose final a ela notou que estava gostando muito da sogra a sogra mudou ela aí foi ao feiticeiro e disse não quero mais matá-la o que é que eu faço tire o chá e continue tratando-a bem o chá que eu lhe dou é para amassar a velha não é para matar e desde a hora que você começou a tratar-a bem sem preconceito ela mentalmente mudou é que a noiva a nora já olha para a sogra tu que te meta comigo que vai ver pensa que eu sou trouxa a pessoa já vai casada com o rapaz e metade de mal com a sogra daí eu tenho amigos que me dizem assim minha sogra é minha verdadeira mãe e tenho visto sogra que diz assim ele ainda é meu filho não, meu filho era uma menina extraordinária notaram, não é? as que tem sogra ruim a partir de amanhã vai chegar e dizer assim que gracinha hein, sogrinha ela muda porque o cão onde encontra carinho ele fica daí é a nossa mudança que é importante é isso